Olá, eu sou o Felipe Neto. Seja bem-vindo pra mais um vídeo. Fiquei sabendo que o Bruno fez um Exposed. Fala Exposed mesmo? O meme é Exposed? Sei lá, o pessoal muda o segredito das palavras, se é Exposed, entendeu? Eu não sabia que isso ia acontecer, o Bruno me avisou no dia antes. Ele falou, vamos... fizemos um vídeo expondo o seu passado e eu vou lançar, posso? E eu falei, pode. Porque significava gravar um vídeo a menos, eu fiquei feliz. E agora a gente vai reagir a esse vídeo pela primeira vez, eu não assisti absolutamente nada desse vídeo, eu vou reagir. E vamo ver o que que vai acontecer, é só isso que eu tenho pra falar mesmo, eu tô começando esse vídeo já pistola, já. Eu já tô com medo, já. Então se inscreve no canal e deixa o like, tá? Se inscreve. Porque dependendo do que eu assistir aqui, eu vou fazer o Exposed dele também. Vou acabar com a vida dele. Vamo ver, vamo lá. Começou! Este olá foi tão alto que o microfone estourou. Então, pelo bem dos ouvidos de vocês, vai virar muito chamudo. Começou bem o Bruno, né? Vamo lá. Obviamente eu não... Ainda está estourado. Sou o Felipe Neto, mas o presente é pra ele. Que enquadramento é esse, gente? Que isso, o enquadramento tá pegando a lateral da parede aqui, que nem deveria. Tá tudo torto aqui em cima. Tá assim! O vídeo tá assim! O cenário! Que horror! Verdade, eu diria que é pra vocês. Eu adoro essa vinheta. Como vocês sabem, Felipe Neto é uma pessoa que gosta. Ele gosta de zoar. Ele gosta de fazer comentários. Ele gosta de falar das fotos do Ninguém Liga, das fotos que eu posto no Instagram. Ahn... Qual é o problema? Eu sou pago pra isso, meu filho. Tá bom? O público quer isso, entendeu? Você tá me julgando aí, mas é, o público gosta. Ahn, do Bruninho, porque ele é normal. Normal. Normalz, uai. Mas tudo bem. Hoje eu resolvi invadir o canal do Felipe. Ahn. Pra fazer um exposed... Eu quero que fazia um exposed desse computador de bunda. Desse computador horrível. Agora a barra do menu iniciar não some. Como eu odeio esse computador. Como eu odeio essa empresa que faz esse computador. Meu Deus! Felipe Neto. Isso, Felipe. O Felipe não sabe desse vídeo, mas eu te garanto que ele não vai ficar chateado comigo. Eu quero saber quem garantiu isso pra ele, pra ele tá falando com essa verdade aí. Talvez ele fique um pouco. Mas não vai ficar muito chateado, porque ele tá ganhando um vídeo de graça. E um vídeo sem nenhum trabalho, porque ele não vai ter que gravar. Então... Mas tem que gravar esse aqui reagindo. Então também deu trabalho. Deixa teu like, se inscreve no canal, porque esse vídeo daqui vai ser épico. Teremos... Tão épico quanto esse quadro torto no fundo? Sério, ainda tá torto? Tá torto esse quadro? Não, agora tá certinho ali, ó. Não, tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo. Ô, que agonia. Revelações do passado de Felipe Neto, que nunca foram ao ar. Como? Essa fotinha daqui. Ih, que isso, mano. De onde saiu isso, gente? Caraca, isso fui eu fazendo live. Isso fui eu fazendo live em 2010. Quem é que tá no fundo? É meu primo? É meu primo. Eu acho que ele falou que é. É o Alan, meu primo, meu Deus. Eu achava o máximo esse meu cabelo. Todo, tipo, uou. Eu falava, tipo, eu sou muito diferentão, sabe? Estiloso. Nossa senhora. Que é o Felipe Neto sendo emo, fazendo live... Tinha nada de emo. O emo já tinha morrido nessa época, tá? O emo fazia a franja pra baixo. O meu, ele fazia uma franja, mas ele levantava. Entendeu? Tinha todo o movimento. Livestream no Twitch. Provavelmente com o seu primo Alan. Não é Twitch, querido. Que Twitch, Bruno? Twitch nasceu ano passado, Bruno. Isso aí era no... na Twitchcam. Era no Twitter. Fazia pela Twitchcam. Era a única plataforma que tinha de live. O YouTube não tinha ao vivo ainda. Cês viram o quanto eu sou velho nessa plataforma. Eu acredito que seja. A qualidade da época era muito ruim. Esse era Felipe Neto antes da fama. Temos... Que antes da fama? Jotinho não faz sentido. Tá tudo errado nessa informação, cara! Pelo amor de Deus! Parece eu mandando roteiro, tudo errado. Pô, isso, tá vendo? Eu gosto do moral depreciativo. São outras fotos de Felipe Neto antes da fama. Agora, essa daqui tá esquisito. Era quando ele achou o óculos de surfista na praia e começou a utilizar... Vai aparecer meu braço? Vai aparecer meu braço? Vai ampliar a foto? Não faz sentido. Ele usava pra prender o cabelo dele. Aqui tem... Ah não, eu cortei essa foto. Porque se ela abrisse, ia tá eu assim, com o braço assim, em cima da perna. E nessa época, o meu pulso tinha a mesma finura do meu braço. Então ficava assim, uma coisa horrível na foto. Por isso que eu cortei e só aparece minha cara naquela foto. Temos Felipe Neto em seu... Ai, p***. . O Samanta já tá rindo porque eu deixei vazar uma foto. Aqui temos Felipe Neto em seu habitat natural. O que que tem de errado nessa foto? Eu tô super bonitinho, tá bem tranquilo essa foto aí, tá? Palhaçada. A mãozinha. A mãozinha normal, Claes. Foi tu que fez essa pesquisa, né, Claes? Foi. Questionando. Não, não foi não. Olha só, não sei. Aliás, méritos pro suporte que ajudou bastante. Obrigado. Denunciado, senhor. Vai ter volta, suporte. A culpa foi só do suporte. Vai ter volta. Vai suporte. Pegue o suporte. Vamo lá. A galera não quer ver isso. A galera não quer ver isso. O quê? O povo quer ver. O quê? Povo. Verdade. O povo, o povo quer ver. Até agora, não teve nada de mais. Vamo começar a apelar. O que seria isso, filho? Qual que é o problema? Eu tava doente. Isso foi uma foto doente. Se eu não me engano, eu postei essa foto no Instagram, que eu tava com problema na garganta. Entendeu? Eu achei bonitinho, falei, as pessoas vão querer cuidar de mim. Eu era solteiro na época, eu falei, as meninas vão querer cuidar de mim. Eu vou conseguir vários brotos. E aí, eu postei essa foto. Brotos? Brotos. Felipe Neto, o quê que seria? É você tentando seduzir? Pô, peraí também, né, cara. Eu não tô tentando seduzir. Eu tô querendo mostrar que eu tô doente pra receber carinho e as pessoas falarem melhoras. Entendeu? Não tem... Pô, é, eu queria biscoito. Eu não queria seduzir ninguém. Na época onde selfie estava se popularizando... Pô, gata. Olha a minha cara de sedutor. Ele tava se preparando. Não sei nem se na época tinha áudio. Porque parece ter um tempo isso aqui. É teste de elenco pros Simpsons. Mas tudo bem! Parece o quê? Falei, teste de elenco pros Simpsons. Só porque eu tô amarelo? É. Eu tava doente. Você zoaria uma pessoa doente? Eu tô doente também, eu posso zoar. Ah, você tá doente? Aí você pode me zoar quando eu tava doente. Que rapaz! É teste de elenco pros Simpsons. Mas tudo bem, quem nunca? Quem nunca? Quem nunca mesmo? Porque eu já tô irritado. Eu já tô irritado. Se esse vídeo aqui tiver 100 mil likes, eu vou fazer o expose do Bruno. 100 mil... Bate todos os vídeos. É, então... Não interessa, é pra botar a barra abaixo mesmo. 100 mil likes eu gravo expose do Bruno Correia. Um like a gente grava. Um like, é. Se esse vídeo tiver um like, eu vou gravar expose do Bruno Correia. Ele tá achando que isso é foto constrangedora. Vocês vão ver as fotos do passado do Bruno. Ele vem em casa e tirou uma foto querendo sensualizar. Olhou e falou, não, eu tô gato. Tá ridículo, mas falou, eu tô gato. E manda pra cremosa. Todo mundo. Agora eu quero saber quem? De regata! Tô copiando numa foto preto e branco. Olha só, olha só. Esse foi um período difícil da minha vida, entendeu? Foi um período que eu achava que eu era o Johnny Depp. Eu tinha 22 anos de idade, eu era jovem, jovem faz cagada, entendeu? Jovem é burro, jovem só faz Emmy. Eu achava que era bonito, eu achava que era o Johnny Depp. Falei, vou fazer um ensaio. E saiu essa desgraça, entendeu? A culpa é minha? Claro que é, mas também é de todo mundo que tava envolvido e não me deu senso do ridículo. Entendeu? É que nem a música da Copa, todo mundo ouviu antes, ninguém me deu um conselho. Entendeu? Ninguém chegou pra mim e falou, Flip está ruim. Todo mundo apoiou. Então essa culpa não é só minha, não. Qualizando. Hummm. Quem? Quem? Felipe Neto. Que que vocês têm a dizer sobre isso? Fota essa, meu Jesus, é músico ele. É. Eu sou. E daí, qual que é o problema? Que eu nunca tenha apertado um piano na vida e tirei aquela foto. É, você vê o que eu entendo de piano. Eu aperto o piano. E a gente sabe que ele não entende nada de música, né? Quem disse? É, Felipe, você realmente não entende de música e você pagando de gatinho com esse bracinho... Eu nasci pra ver o Bruno zoar meu corpo. Não. Ah, tudo bem, tudo bem. Vai ter o expose do Bruno. Olha o dedinho pra fora da tecla. Não, tá lindo. Tá lindo demais. Parabéns, parabéns. Muito bom. Esse ensaio foi irado. Esse ensaio foi muito irado porque eu saí do ensaio triste quando eu olhei as fotos, porque eu falei, gente, eu achei que eu era estiloso, eu sou o Luan Santana. É sério. Foi exatamente o comentário que o suporte fez. É o Luan Santana? Eu saí das fotos e falei, eu sou o Luan. Isso foi... esse foi literalmente o primeiro ensaio profissional que eu fiz de fotos. Pra poder ter foto pra mandar pra revista, entrevista e tal. Olha que desgraça. O que que cê tava fazendo da sua vida, cara? Tu tava em Magé nessa época, Bruno? Tava catando lata? Eu mereço um troço desse? Que que eu tô fazendo da minha vida? Não, pior não é isso. Catando lata seria muito honesto e honrado. Tu tava enganando velho, fingindo que era mulher pra ganhar dinheiro. Tá, Bruno Correia? Vai querer julgar o meu passado? Eu mereço um troço desse? Começou exposed. É, já começou o exposed já. Ele vinha na lan house e fingia que era uma mulher gostosa pra enganar velho gringo. Que mandava dinheiro pra ele. Famoso catfish. É, o velho mandava dinheiro pra ele achando que ele era uma mulher gostosa. Rapaz. Jesus. Normal. Que que tu... normal? Olha o outro. Olha o outro, normal. Normal. Eu, quem nunca fez isso, gente? Lista de quem nunca fez. Todo mundo levanta a mão. Pintar o cabelo te fez bem, meu amigo. Caraca. Essa aqui é o quê? Ah, essa aqui é de um vídeo que ele fez da parafernália. Cabelinho escorrido. Não, peraí, essa foto é só isso que tu tá falando dessa foto? Pois é. Caraca, a foto mais feia da minha vida é só isso que você tem pra falar? Eu tava fazendo Hitler nesse dia. Aí eu falei, cara, eu tô... eu olhei assim na selfie e falei, eu tô a versão mais feia de mim que eu já vi na minha vida. Eu vou tirar a pior foto da minha vida e vou postar no Instagram. Postei. Parabéns. É, é importante. Parece um adolescente de 14 anos, né? Olha as espinhas na cara desse garoto. Ah, mudou muito. Deus, usou uma acinase, é esse aí lá? Essa aqui é clássica, acho que todo pai e mãe... Bom, eu não tive. Ah, tô até suando, cara. Tem uma foto dessa daqui, os fotógrafos faziam antigamente. Ai, que bonitinho. Ah, isso é legal, vai. Quem olhava ele nessa foto aqui... Parece que eu tô com herpes na boca, né, gente? Mas não é não, é o quadro que tá manchado, tá? É o quadro. Nunca pensou que um dia ele cresceria e viraria esse daqui. Ahhhh... Que que é isso, cara? O que que foi esse ensaio, gente? Tava coçando... A barbinha, né, tava crescendo. Você pode ver que ele tem aquela barba falhada, aquele espentelho aqui que nunca completa a barba. Aí começa a coçar quando você deixa crescer. É, Felipe... Eu tô uma mistura de constrangido com orgulhoso. Porque eu olho pra isso e eu falo, mano, eu tentei. Entendeu? Eu não ficava coçando a bunda em casa, eu tentava. Saía uma bosta, mas eu tentava, então eu tô orgulhoso. Teu passado tá aí, Felipe. Não adianta esconder. Por mais que você tente ser um anjinho... Ó, isso é sacanagem, tá? Isso era eu num ensaio de peça de teatro. Eu estava no teatro, isso era um ensaio, você pode ver que eu tô de meia. Isso eu tava ensaiando pra fazer uma peça onde eu interpretava um anjinho, era uma peça infantil. Então, não venha julgar meu passado no teatro. Palhaçada, tinha 16 anos nessa foto. Um belo do anjinho. Teu passado tá aí. Eu acho, eu acho o seguinte. Que a gente deveria ter mais respeito e fazer silêncio. Ahn. É, isso é daquele mesmo ensaio, que eu fiquei o Luan Santana, eu tirei várias fotos. Foi o primeiro ensaio da minha vida e o mais frustrante até hoje. Por que que não tinha ninguém pra me dar um tapa, gente? Por quê? Essa manga puxada, essa mão no bolso e esse... Esse... Era o não faz sentido, então eu achava que eu era rebelde, tirava umas fotos tipo... Conceituais. É, meio rebeldão, assim, nossa senhora. Reproduzi esse ensaio. Não, brigadão. Acho que essa foto a gente podia botar na porta e botar silêncio gravando. Gosto. Boa! Gosto. Manda produzir. Produz isso pra membros. Manda contratar outro aí. Você mesmo, Bruninho. É. Vamos colocar isso na porta e deixar por silêncio gravando. Fechou. Oi. Eu sou um pássaro de satanás. Eu olhei pra essa foto, eu fiz essa cara e falei, mano, eu pareço um periquito, só que do inferno. Não tá horrível esse troço? Aí eu postei. Ah, pelo menos um ano. Meu amigo? O que que é isso? Eu não entendo porque que eu achava que essa barba era bonita, gente. Eu realmente não entendo, eu fiquei anos de barba. Anos. Caraca, véi. Por que você não sei fazer essa cara ainda? Mas sem barba não fica a mesma coisa. E ele tem essa camisa até hoje. Tenho não. Ele tem essa camiseta até hoje. Eu comprei outra. Cadê? Puuu. Porto de Galinhas. Mas... 2008. Eu, no dia anterior, tinha ido pescar na Baía de Guanabara. E quando a gente chegou no meio da Baía de Guanabara, eram 9 homens no barco. A gente perguntou quem trouxe o protetor. Ninguém. Então a gente ficou de 7 da manhã até 3 horas da tarde embaixo do sol, na Baía de Guanabara. E eu quase tive que ser levado pro pronto-socorro. O meu... não é que eu descasquei. Saí a pele do meu corpo depois, assim, molhada. Não era nem aquela descascada seca, era tipo... É, foi horrível. Por isso que eu tô com essa cara com o nariz vermelho aí nessa foto. No dia seguinte eu fui pra Porto de Galinhas. Que isso. É uma selfie. Não, o pior de tudo é que eu não sei se isso foi tirado em 2003 ou se foi tirado ontem. 2008. Eu não era famoso ainda. 2008. Porque ele tá com a mesma cara. A diferença é que... parece que ele tá besuntado no presunto, né? Tá bró... besuntado no presunto? Você besunta alguém com presunto? Vocês fregam presunto na pessoa, isso? Que nojo. Um viado também. Ele tá com isso aqui meio que... o quê? Bronzeado. Bronzeado. Ah, eu só ouvi o viado. Falei, quê? Isso, isso, isso. Queimadinho, deve ser da época que ele ia pra Saquarema. Aquilo ali no fundo é aqui, rodoviária? Não, isso era um resort, mano. Isso são cadeiras de piscina aqui, ó. É um resort de Porto de Galinhas. Parece uma rodoviária. É... É uma bela paisagem pra você tirar foto, Felipe. Escolheu muito bem. Super focado. Super focado, super bem iluminado. Gostei, tá de parabéns. Vocês não valem nada. Saber o que que me aguarda depois desse vídeo. Exato! Mesmo em saio do Johnny Depp. Bolado com a planta. É... Eu tava bolado com a planta. Pistola com a planta. Na moral, essa fotossíntese aí. Tá atrapalhando aí o universo. Ai! E o senhor Felipe sendo muito forte? Não, idiota! Tá intimidador? Tô intimidadíssimo. Você acha que ele tá fortinho? Se vocês acham que isso é constrangedor por eu ter feito isso e postado na internet, isso foi bauar na Globo. Uuuuuh! Isso aqui fui eu no Esporte Espetacular fazendo o quadro Sem Noção com o Fábio Nunes na Rede Globo, querido. Isso aqui apareceu no horário nobre da televisão brasileira. Você acha que ele tá fortinho? Eu vou me abster de comentar, acho que eu gosto muito. É, nessa época ele não fazia crossfit ainda. Que braço que eu tinha, gente. Que braço. Foi depois de dois meses de crossfit. Pô, mas tu compara com a foto anterior, filho. Compara com a foto anterior, um braço com o outro. Pô, óbvio que eu tava feliz. Com dois meses de crossfit eu já tinha algum músculo no... Era ridículo de pequeno, mas tinha algum. Ele se tornou o que ele mais criticava. Dois meses de crossfit. Mas eu não postei... ah, isso aí era Snapchat. Eu não postei essa foto nas redes sociais. Era Snap e a gente ficava postando tudo. Quem diria? Ah, eu vou me esconder, porque eu nunca cheguei nesse ponto. Ahhhh. Sério que ele falou isso? Ele falou que nunca chegou nesse ponto? Ah, eu tenho tanta foto do Bruno no espelho. Tanta foto do Bruno no espelho. Nossa. Eu nunca cheguei nesse ponto. As minhas fotos não eram assim. Você é mentiroso. Mentiroso. Tu nunca fez dois meses de crossfit. Eu fiz... Aaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaah! Fiz muito mais, quase. Que porrada, gente. É, eu fiz muito mais. Eu competi. Mas ele tá braçudo aí, ó. Só que ele encostou. Ele encostou. Ah, isso é truque, pô. Lógico, você faz assim, mas você dá uma encostadinha aqui. Porque se você fizer assim é ruim. Se você encostar aqui, cresce, entendeu? E parece que o teu braço tá maior. É lógico, pô. Quem nunca? Dormezes de crossfit. Quem nunca? Caraca, o Bruno tá zoando o meu braço. Olha o braço do Bruno. Isso sim parece um presunto. Aquela peça de presunto que fica na exposição ali nos frios. Tamanho. Ó, dormezes aqui, ó. É, eu acho que não fez muita diferença não, Bruno. Naaai! Tudo bem, temos outra de crossfit. Temos outra aqui de crossfit. Essa é muito boa, porque essa... Pô, tu vai me zoar na época que eu tava com o corpinho ficando bonitinho? É isso mesmo? Lembro quando ele postou... Aquele momento em que você sai do treino. Tá pago! Tá pago! Tava pago mesmo. Mano, isso aí eu ficava muito orgulhoso de mim. Porque pensa no meu corpo na adolescência. Eu era raquítico, as pessoas me zoavam de tudo que era nome possível e imaginável. Isso pra mim era motivo de orgulho. Eu tô felizão vendo essa parte aqui. É isso. Saudade? Carinha de... Eu tô gostoso. Tô me sentindo gato. Mas eu tava, diabo! Eu tava bonitinho, Bruno! Isso aqui não dá pra zoar, Bruno! Me zoa hoje que eu tô gordo, pelancudo, idiota! Felipe, que lugar é esse, cara? Isso era hotel. Saldorante, aqui na pia, sabonete. Isso era hotel. Hotel fazendo peça. A câmera ali em cima. Aonde? Em cima da porta. Isso não é a câmera não, cara. Não, lado direito. Hã? Isso não é a câmera não, cara. Clarison, indoidou. Vamos partir pras publicações dele nas redes sociais. Nunca senti tanta raiva na minha vida! Dois minutos depois. Nunca senti tanto alívio na minha vida. Nenhuma ideia do que aconteceu. Nenhuma. Sentido. Talvez ele... Eu acho que aqui ele tava querendo ser engraçadinho. Não, aconteceu alguma coisa, eu só não lembro. Felipe Neto. Como tu sai na rua com esse cabelo? Amor, tu sai com essa cara todo dia e eu não falo nada. Ácido. Ai. Ah, foi ácido, hein, cara. Hoje em dia... Eu não duvido que ele falaria a mesma coisa. Continua a mesma opinião. Hoje em dia, né? É a mesma coisa. É, isso não mudou, não. Eu tô fazendo a dieta do Amém, come tudo e reza. Caraca, que piada de boomer. Piada velha mesmo, né? É, piada bunda mesmo. Isso é tentando ter like e retweet, entendeu? Eu... isso é claramente tentando ter retweet. Cara, é tipo, meu Deus do céu. Piada de tio. Eu virei um tio e tô fazendo essa piada no Twitter. Eu vou roubar. Boa classe, faz certo. Sinceramente... Fildo não é a luta. Olha só, não, isso é muito velho. Não, 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 não. Isso aqui é muito velho, aí é sacanagem. Isso tem 12 anos que eu tuitei esse idiotice. 12 anos, tá? Tão no... Ah, eu também. Ah, eu já sei o que ele vai fazer. Ah... Ele vai mostrar o comemorando ouro da judoca brasileira. Eu aposto que ele vai mostrar o comemorando ouro da judoca brasileira. Ah... Uh... Rafaela Silva, você é lindo, espetacular. Melhor guerreiro heroína, eu te amo, Brasil. Ih, ah lá. Isso é muito golpe baixo, tá? Você comparar um tweet de 2008 com um tweet de 2016. Isso é um golpe baixíssimo, tá bom? Isso é covardia. Eu nem sei por que que eu falei que judô não é luta. Eu queria, sei lá, aparecer. Não tinha seguidor nenhum quando eu twittei isso. É 2008, eu tinha tipo, 20 seguidores. Ainda bem, né? É, exato. Felipe, eu tive que trazer isso daqui. Aliás, não, né? Porque eu tive 276 retweets. Nesse tweet bunda. Esse aqui ele vai ficar chateadinho comigo. Essa ele vai ficar chateadinho comigo. Gente, 2008, né? Obrigado. As pessoas mudam, as pessoas... Obrigado. As pessoas... Pô, pelo amor de Deus, cara. 2008 ele tinha o quê? 12 anos. O primeiro tweet dele foi em 2008. O segundo foi em 2016. Oito anos depois. Exatamente. O tempo passa. O tempo voa. Oito anos atrás eu... Gostava de anime. E hoje não, né? Mudou muito, né? Ah, mas eu deixei de gostar e voltei a gostar. Diferente. Posso fazer uma denúncia? Ahn? A gente tem um grupo chamado Otacos e Descolados. É verdade. É real. Eu desisto. Você tava nesse grupo, Felipe. Não vem fazer cara de surpresa, não. Botaram e tiraram. Botaram e tiraram. Ah, tá. Botaram e tiraram. Otacos e Descolados. Ah, tá. Botaram e tiraram. Sem sacanagem. Se eu marco de sair com uma mulher e ela aparece usando calça, saruel, eu vou embora. Andar com pessoa cagada não dá. Muito rebelde, né? Muito rebelde. Olha lá, 2010. Isso é muita sacanagem. Tem 10 anos esse tweet. Teve 5 retweets. É o que eu tô falando. Eu não tinha seguidor nenhum. E eu acho que ele ainda mantém essa opinião até hoje. Não dessa radicalidade, entendeu? Se a pessoa tiver de calça saruel hoje, eu vou sair. Vou falar, pô, eu não gosto dessa calça, é meio feia, né, meio estranha e tal. Mas, pô, tamo junto, é nóis. Entendeu? Se a Bruna usar, eu vou falar, pô, calça, pô, parece que você tá cagada. Mas eu não vou querer interferir na roupa que ela tá usando, não. Eu, obviamente, ele não iria falar desse jeito, mas é... Moça, então, vamo ali, na Renner. Vamo na calça, igual... Caiu o monitor. E caiu a câmera também, né? Vamo falar pra Bruna usar uma calça dessa e filmar pra membros? Por favor. Por favor. Espetacular. Por favor, vamo combinar com a Bruna, trazer a calça saruel pra Bruna, filmar pra membros. Fechou. E... Cara, eu adoro... vai ficar assim o enquadramento. Até o fim do vídeo, é isso mesmo. A câmera claramente tropeçou, ficou assim. E vocês vão continuar agravando assim. Meu vizinho decidiu colocar música evangélica alta para cacete. Isso é muito velho. E eu já reagei a esse tweet umas 12 vezes aqui no canal. Muleque! Rock and roll total. Cadê a data, diabo? Bota a data, 2008, pra pessoa verem que eu não postei esse ano passado. Tu é muito metalcore. Tu é muito do rockista. Falou um roqueiro que só ouve música de persona. Só ouve música de anime. O dia inteiro ouvindo música de anime. Valeu, roqueirão. É headbanger. É headbanger. Essa aqui tinha que tá aqui, né? É óbvio. Clássico, outra clássica. Temos aqui mais algumas pequenas coisas, tipo... Que que é isso? Ele tava jogando Gartic. Ah! Eu nem lembro porque que eu fiz isso. Eu nem lembro. Eu acho que eu ganhei num jogo, eu fiquei muito feliz. Isso foi antes do crossfit. Não, foi depois. É, foi depois que eu já tinha abandonado o crossfit. Traqui. Não, isso é terrível. Isso é terrível. Eu gostaria de não lem... Isso foi um vídeo crítica que eu fiz. Feliz. Das coisas que faziam sucesso no YouTube, na época. Assim, cara. Que nem um bico de chaleira. Tinha várias coisas que faziam sucesso na época do YouTube que era isso. Botavam uma música e a pessoa ficava dançando funk. E aí, tipo, 10 milhões de views. Aí, eu zoei. Que trabalho aí de censurar esse negócio. Tá imitando o Whindersson. Tá imitando o Whindersson? Não, mas o Whindersson só começava o vídeo assim. Tinha canais que só faziam isso. Tá certo. Aí foi live. Isso foi live. E aqui, ele tá imitando quem? Cara, o Felipe, ele gosta, né? De dançar. E você vê que são em diversos momentos da vida dele. Aqui, definitivamente, ele não tava fazendo crossfit. Gente, a gente consegue perceber pelo aperto... Tá fazendo... A barriga dele, ele tá conversando com a cintura. Fazendo oi, oi, oi. O Bruno esquece que ele tá no clipe da curtidinha, gente. Daquele jeito. Pelo amor de Deus. Meu Deus, Felipe. Ah, mas esse tipo de coisa, fazer graça, ser engraçado, eu não posso julgar. Olha quantas coisas que eu já fiz. Olha quantas coisas que já foi vergonha e que eu já fiz. Agora, esse daqui não foi tentando fazer graça. Ah, mas aí é brincadeira, né, gente. Isso aí eu já vi tantas vezes. Isso aí eu já vi tanto. Vou perder de novo, olha lá. Vai vir de novo. Vai vir a bola de novo, vou perder de novo. Ih, nem mostrou. Ah, otário. Eu perdi duas vezes o gol, pô, seguidos. Uuuuuuuuuh. Canelou. Ai, que cara. Canelou. Cara, que constrangimento no dia. Me ajudou muito. Eu fiz gol depois, tá? Só pra deixar claro. Tem um... Ai, você vai defender o chefe. Aí, não. Eu acho... Eu acho que você sou eu, eu vou embora. Fala, ia, ia. Você nem entrava em campo, Bruno. Tô uma vergonha. Eu já te vi jogar bola, você sai correndo da bola quando ela chega perto. Vou gravar, tá? Olha só. Ali é o outro que eu perco em seguida. Eu furo. E assim, nesse jogo tava todo mundo jogando as paradas pra ele. Porque... Eu fiquei muito triste porque eu não jogo mal assim, cara. Eu fiquei muito triste com isso. Que ele fizesse gol. Eu lembro disso exatamente. É, mas não deu certo, não. Deu sim, eu fiz gol no final, palhaço. Bota meu gol aí, palhaçada. Com... Essa foto é irada. Hahahaha. Hahahaha. Exatamente. Essa foto é irada, pô. O que fazer? A tua técnica. Exatamente, a técnica é pra esconder a barriga. Caraca, Bruno. Gostei. Felipe, espero que você tenha gostado do teu expose. Adorei. Eeeeee... Adorei. Não nos manda embora. Tá impactado. A gente ama nosso emprego. Eu tô pensando em como finalizar isso. Espero muito que você tenha gostado. Adorei. Vamos deixar aqui, enquanto finaliza, em clássico. Palhaçada! Se inscreve no canal, assiste esse vídeo daqui. E vai no meu canal também, porque eu tô aqui, o espaço é meu. Posso divulgar o meu canal, tá? Ai, que safado. Que safado. Esquisa aí vídeos todos os dias aí. E bota fogo no cavão. Que safado. Tchau. Bom, o vídeo já tá longo demais. Eu finalizo só dizendo me aguarde. Só isso. Vai lá ver outro vídeo. Me aguarde, Bruno Corrêa. Me aguarde, Brasil. Me aguarde. Me aguarde. Eu já vou sair daqui e vou começar a catar tudo. Vou catar tudo, tudo, tudo. Vou ligar pra zeis dele. Eu vou ver até onde eu chego. Tchau.